Quero mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo, Rodrigo é daqui de São Paulo Ele... a gente está sempre conversando aí pelo WhatsApp E ele sugeriu que eu falasse mais sobre segurança aqui no canal Então, nada melhor do que hoje, nós estamos trabalhando à noite aqui Eu estou de terno e gravata porque eu fiz um vídeo, acabei de falar sobre segurança De um assalto que aconteceu com um indivíduo engravatado, de terno e gravata E... então, por aí vocês podem ter uma ideia de que o criminoso, ele nem sempre está... Como eu digo, o diabo não vem do jeito que ele é, ele se apresenta bonito para que você seja enganado A rotina é a pior situação que pode acontecer na vida de um motorista Porque você trabalha o dia inteiro ou trabalha durante a noite e você cai numa certa rotina Você não acredita que aquela pessoa que está entrando no seu carro, que pediu aquela viagem, ele vai te assaltar Você não acredita nisso E aí é onde está o principal erro Deixa eu sair dessa rua aqui, eu já termino o vídeo E outra coisa, mude alguma coisa daquilo que ele quer fazer Se ele quer sentar no banco de trás, você sugere o banco da frente para ele Fala, ó amigo, o senhor senta aqui na frente, nós estamos trabalhando à noite, então tem que pensar em tudo, né? E já mostre para ele que você está preocupado com a segurança Muitos crimes acontecem porque você... ele percebe o mau elemento, ele percebe que você está distraído E muitos crimes acontecem por causa disso Se ele fala, bom, esse motorista aí, ele é meio distraído, então é agora que eu vou dar o bote Então eles dão o bote naquele que eles percebem que está distraído Muitos crimes são assim Então muitos crimes, eles são evitados porque ali o mau elemento, ele já vê ali uma certa desconfiança em você E se ele nota que você está desconfiado, às vezes ele desiste Então, Rodrigo, para você e para todo mundo que está assistindo a gente aí Fica tranquilo, não existe assim uma certa paranoia também Não é paranoia, mas você tem que desenvolver ali um sentido em você De maneira que você sempre esteja à frente e nunca na rotina Então observe isso e fique ligeiro, cada vez mais ligeiro, não caia na rotina Sempre analise cada situação, analise ali o sujeito Veja se tem algum volume na cintura dele Fica olhando para os olhos deles, eu sempre falo isso Olha para os olhos deles, se ele estiver ali distraído, não está nem pensando nisso Porque normalmente o cara que é mal intencionado, ele está ali olhando para você assim Ele está meio ligeiro assim, ele fica meio ligeirão assim olhando para você Se ele fica meio ligeirão assim olhando para você, você também já fica ligeiro Olha, que nem agora, vem vindo uma moto tranquilinha aqui do meu lado Eu já estou vendo, faz tempo que essa moto está vindo, passou aqui Então eu já estou vendo, se antecipe, não deixe acontecer Nesses dias aconteceu um crime aí e o colega perguntou para mim Olha Samuel, mas como você agiria? Ele falou, olha, como eu agiria na hora eu não sei Mas como eu agiria antes, aí eu sei Porque eu me antecipo e aí eu não deixo que nada aconteça Beleza gente? Então espero ter ajudado mais um vídeo Se você quiser outras dicas, outras informações, deixa aqui nos comentários Se você quiser que eu fale sobre algo também, dentro do que é segurança ou então do aplicativo Deixa aqui nos comentários e eu trago nos vídeos futuros aí para vocês Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho Se você gostou do vídeo, deixa um like, um abraço, fique com Deus E até o próximo vídeo